Desfruta da viagem Prepare-se para virar à direita Vire à direita Siga em frente Siga em frente Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Mantenha-se 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 à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à direita. 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 Vamos lá. Mantenha-se à direita. 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 Siga em frente. Mantenha-se à direita. 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 a b**** driving a car no deontes a b**** driving a car a b**** driving a car a b**** h**** a b**** a b**** a b**** a b**** a b**** a b**** o a b**** Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mantenha-se à direita. Vamos lá. 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 Bekleyem Trafico está aqui Trafico está aqui Trafico está aqui Dayı ben size 500 mesele takmışım helal olsun ya Arkandayı Önümde 2 tane lavuk var ya 3 tane Vamos lá. 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 Vamos lá.